Eu quero te propor um desafio. Eu vou citar aqui cinco sistemas de busca de bens do devedor na execução. Se você já conhecer todos eles e já tiver utilizado todos eles na prática, parabéns. Mas ó, se você não conhecer pelo menos três desses sistemas, eu sinto te dizer, meu amigo, minha amiga, você tá desatualizado. Vamos lá, você topa esse desafio? Primeiro, a registradora, SRV, CIGF, CRCJUD e SAEC registradores. Responde pra mim com toda sinceridade. Você conhece todos esses sistemas? Já utilizou todos eles na prática, na sua execução? Mas por que que eu tô te perguntando isso, meu amigo, minha amiga? Justamente pra poder te mostrar que o sucesso na sua execução depende muito daquilo que você conhece. Depende muito do quanto você tá atento pras novas ferramentas de busca de bens na execução. Mas ó, eu também tô te perguntando isso pra te mostrar que você não precisa ficar restrito às ferramentas tradicionais de busca, ao SISBAJUD, ao RENAJUD, ao INFOJUD. Você pode ir muito além, você deve ir além. E ó, muitas desses sistemas que eu te mencionei aqui, você não precisa nem de um despacho judicial pra poder usar. Vamos lá, pra poder aprofundar o estudo de cada um desses novos sistemas e de muitos outros que foram criados, eu aceitei o convite pra ser o seu professor palestrante na semana da execução de sucesso. Vai ser um evento online, gratuito e ao vivo, que vai começar dia 17 de janeiro, às 20 horas.